Com sua voz da natureza a exaltar o Criador A cor do céu e o som da brisa sempre declaram o seu amor Na criação vejo a beleza e a grandeza do Senhor Pelo trovão ou pela chuva, pelo sorriso ou mesmo em dor Aleluia, aleluia, aleluia Ouço a voz da natureza a exaltar o Criador A cor do céu e o som da brisa sempre declaram o seu amor Para entenderes estas palavras e o sentido da canção Deves ouvir pelo silêncio Cristo falar ao coração Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia